Bom dia, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Bom, gente, hoje eu vou fazer uma receitinha para vocês. O que é essa receitinha de hoje? Está um tempinho bem gostoso, aqui em Minas choveu um pouquinho, refrescou um pouco, porque o calor estava demais, né? E aí, gente, o que eu vou fazer hoje? Nós vamos fazer mingau de milho verde. Vocês conhecem? Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas não conhecem. E aí, eu vou fazer o verdadeiro mingau de milho verde no meu fogão a lenha. Vou fazer ele com todo carinho, de forma rústica, de fazer o mingau de milho verde aqui em Minas Gerais, tá bom? Aqui no Brasil, eu acho que todo mundo conhece milho verde, correto? Mas o canal do youtuber, ele é mundial. Então, gente, o meu vídeo, o seu vídeo, ele vai passar em vários lugares do mundo, certo? Então, eu vou mostrar o milho verde. Para você que já conhece, ok, mas como vai ser o youtuber mundial, Com certeza, em algum lugar do mundo, tem pessoas que não conhecem milho verde. Então, eu vou apresentar o milho verde para essas pessoas que não conhecem, ok? Bom, gente, este aqui é o milho verde, tá bom? Ele tem cabelo, a gente chama esse aqui de cabelo, né? E ele tem esse aqui que é a palha, tá, gente? Isso aqui é a palha do milho. Com a palha do milho, você faz também o desanato, você faz o cigarro de palha, né? Que todos conhecem, outros que não conheciam, agora vai saber, tá? Então, este aqui é o milho. Deixa eu pegar um que eu abri ele aqui. Bom, para fazer o mingau. Aí, o que que acontece, gente? O milho verde, o mingau de milho verde, ele tem que estar maduro, porque senão o mingau não fica gostoso. Então, para o mingau ficar gostoso, vocês vão abrir aqui, tirar a palha e olhar. Se o milho estiver bem amarelinho, como este aqui, ó, vocês podem ver que ele está bem amarelinho, Então, este aqui não é para cozinhar, este aqui não é para comer, cozido, tá? Porque se você cozinhar, ele vai ficar duro. Então, este aqui é o milho ideal para fazer o mingau. Então, este aqui está apropriado para fazer o mingau. Então, ele é assim o milho, tá, gente? Tem os cabelinhos, que a gente chama aqui, a palha. Do milho, a gente aproveita tudo, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês o milho aqui, sem a palha, tá? Ainda tem uns cabelinhos aqui, mas não tem importância, porque depois não vai sair este aqui no mingau. Então, aqui nós temos uma cesta de milho, bem caprichada. Este milho eu ganhei, tá? E uma parte eu ganhei, outra parte meu marido ganhou. Porque aqui em Minas Gerais, é assim, gente. Muita coisa a gente nem precisa comprar. O vizinho, o amigo, sempre apresentei a gente com alguma coisa, né? Isso é muito legal. E aí, gente, o que eu vou gastar? Vou mostrar para vocês. Eu vou precisar do milho, é claro, né? O milho já está aqui. Nós vamos precisar de açúcar. Nós vamos precisar de canela em pó, tá? Canela em pó. Vamos precisar do leite, tá? Leite de vaca. Nós vamos precisar de uma faca. Eu prefiro a de serrinha, para a gente tirar a palha, tá bom? E vamos precisar do ralo. Gente, eu vou fazer um mingau. Vou passar no ralo. Não vou bater no liquidificador, tá? Então, é uma receita rústica de mingau. E nós vamos precisar de um pano de prato, tá? Um paninho de prato, limpo. De preferência, que ele seja lavado com sabão neutro. Para não passar cheiro de sabão em pó, passar cheiro de nada para o caldo do milho, tá bom? E eu vou precisar de uma vasilha de plástico, né? Para apoiar o ralo, para a gente usar para fazer o processo todo. Então, gente, primeiramente, é isso aqui que eu vou usar agora, tá bom? As mãos já estão lavadas, né, gente? Então, aqui tem a bacinha, tem o ralo. Então, o que nós vamos fazer com este milho, gente? Nós vamos ralar este milho. Ó. Até chegar no sabubo, tá? Gente, isso aqui é uma terapia também, tá? Então, a gente não precisa por força, calma, né? Para a gente poder estar fazendo. Muitas pessoas cortam o milho e batem no liquidificador, tá? Mas eu não gosto. Eu prefiro fazer o modo artesanal mesmo, porque o sabor é totalmente diferente, tá? Então, vale a pena você ralar o milho. Outra coisa. Eu vou fazer com fogão a lenha. Mas é porque eu tenho o fogão a lenha. Como vocês podem ver, a fumaça, né, do fogão. Deixa eu ver. Se você quiser ele ralado, gente, é outro sabor, tá? Então, nós vamos ralar só o milho. O sabubo, ó. Isso aqui vai ficar, tá? Isso aqui não vai junto, não. Esses cabelos... Bom, gente. Gente, terminei de ralar todo o milho que eu mostrei para vocês. Olha só como que ficou. Ó. Vendo? É isso aqui que a gente vai fazer o mingau, tá? O que é que eu vou fazer? Vou dar sequência aqui para mostrar para vocês. Como que ficou a minha pia. Olha só, gente. Como que está a minha pia. A bagunça que ficou. E agora nós vamos contar quanto de milho que eu gastei. Gente, então aqui, ó. Gastei 19 milhos, tá? Ralei 19 milhos. O que que acontece? Olha, gente. Passei todos eles no ralo. Olha só para vocês verem, ó. Todos passados no ralo, tá? O que que acontece? Quando eu fui tirar alguns, estavam bem frescos. Então, olha aqui, gente. O meu fogão já está aquecido aqui já para começarmos a fazer o mingau. Então, o que acontece? Tinha, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro espigas que estavam boas. Aqui, ó. Bem fresquinhas. Então, essas aqui não dá para fazer mingau. Então, eu vou cozinhar este milho, tá? Vou fazer ainda o milho cozido. Que é uma delícia também, né, gente? Ó, gente. O que que nós vamos fazer agora? O milho já está aqui todo ralado. 19 espigas. Agora, eu vou pegar o leite e vou passar aqui, ó. Vou lavar um pouco isso aqui para aproveitar, né, gente? Tá? Vou deixar este ralo aqui dentro. E eu vou misturar este milho. Ó, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar o leite e jogar aqui dentro. Gente, eu não vou fazer lambas. Então, aqui eu peguei o leite. Então, gente, nós vamos fazer este aqui, ó. Está dando para vocês verem, ó. Aqui, ó, gente. Estou fazendo... Olha só. Estou agora... Pondo o leite naquele milho que a gente ralou, tá? Ó. Tá? Vou usar esta peneira aqui. Para o pano não cair. Porque se você não fizer isso aqui, gente, o que que vai acontecer? Seu pano vai pesar e vai cair. Eu vou tirar assim para vocês acompanharem. O milho está aqui, raladinho, tá? Vamos pegar o milho. E vamos colocando aqui dentro, ó. Passei todo, tá? Deu este caldo aqui que vocês estão vendo. Olha só. Está aqui. Aqui sobrou farelo, né? Aqui está todo o farelo, tá? Ó. Todo o farelo aqui. O pano está aqui sujo. Vou colocar este caldo aqui agora. Ó. Agora nós vamos colocar açúcar. Eu vou colocar um copinho. Não é açúcar refinado não, gente. É açúcar comum, tá? Eu vou colocar uma canequinha dessa aqui. Gente, o que que acontece? O mingau de milho, a gente não pode parar de mexer, tá? Tem que continuar mexendo. Não pode parar, senão ele empelota. Deixa eu ver o fogo. O fogo está maravilhoso, né? E o milho, gente. Olha só. Milho que eu vi. Que delícia, ó. Além do mingau, eu tenho o milho que eu vi. Vou comer. O estado de açúcar. Olha aqui, ó. Então, eu vou colocar mais leite. Tá? Vou colocar mais leite. E cuidado, tá, gente? Porque espirta o couro. Vamos misturar. Olha que delícia que eu tô achatando. Gente, olha a textura. Linda a textura? Não, não pode. Nós vamos colocar mais leite. Tá? Olha só, gente. É com carinho, com paciência. Agora, vou deixando ele feiter. Olha só. Tá cozinhando assim bem devagar, tá? Porque eu morro de medo de deixar ele cru. E se você deixar ele cru, gente, dá dor de barriga. Olha isso aqui, gente. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Gente, olha só que delícia. Agora, eu vou colocar mais canelo. Cheio de pão de canelo. Cheio de pão de canelo. Gente, estou suada aqui, porque mesmo não tendo sol hoje, você trabalhar com fogão a lenha é muito quente, né? Estou suja de carvão, porque não tem como. Mas eu terminei minhas delícias, tá? Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam também o mingau de milho verde, que é muito gostoso. Se você não tem um fogão a lenha, não tem importância. Você faz um fogão a gás, tá bom? Gente, não se esqueçam. Dê um joinha. Se inscrevam aqui no meu canal, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.